Tá fudido Valeu Abadabu do Chechenia mandou um real Valeu Abadabu do Chechenia Caralho, que é um tom, velho Tá com esse dot todo, esse poder todo Tomou um tiro aí Eu não vou brincar com aquele amigo ali não, filho Eu tava te olhando a amiga da Plink S, parece que é S, porra Ela nem sabe o que faz, só dá que é só, que é Sheetek Sheetek deixa eu colocar o que é ruim, bom Dá pra brincar não Puta, que é barulho Os caras tem anti-tático, pronto pra mim Vou ficar nas costas aqui, ó Pudeu, vou ter que entrar bomb Esse prêmio não tá dando conta do homem Minha foda Ganhei o round Caralho, cara tava lindo Esse de Neymar Gauss 1 Caralho, fodeu Vai ser aqui Ou vai, né Ah! Fuck, leuber nato! Jesus, mano, essa cara tá... Puta Ai, cara Oh, eu to meto Meto, maninho Ué Ah, o cara já morreu Não aguento mais esse jogo podre Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Apesse que era pra ter tudo mais faliu Faliu não faliu porque tem jogador, mano A palavra falir é muito forte ainda Peraí, você se decide, Primo Mas chegou a aparecer na live aí, gente Vocês viram aí, notificando aí Ah, cara, é 99, mano Mano, o cara é imortal, bicho Foi mal, mano Brigadão pelos três aqui Realmente, tipo Não notificou aqui nesse Train Labs, cara Eu dei até F5 aqui pra ver, tá ligado? Mas não enxergou nada não, mano Peço perdão aí pra você mesmo, mano Obrigadão aí, pelos três Pô, o cara não dá back, velho Não é possível que ele vá em frente mesmo Ele vai É que é estressante, né, velho Tá dando anão, é estressante, cara É foda eu jogar na cisela aqui Eu jogo a mão fechada e fica doendo a mãe, tá então Vai ser por causa disso E o cara vai me reportar, mané Só da Hs Pior que só da Hs mesmo, velho Não fica cego Olha o cara aqui Esse cara tá puto, velho Salve, Alain Eu não vi, viado Reportado, macaco Aí, mané Ah, tomou capo, tomou não Vamos ver se dá tempo de pegar ele aqui, mané Foda a porra desse bunny hoop Que agora foi barulho Foda Primo me fodeu legal agora, mané Perdi um round Se eu ganhar, porra É porque os caras eram muito ruins, rapaziada Opa Opa Ah, ele pulou na hora, cara Ele pulou na hora Caralho Ele deu um pulinho na hora, mané Um azar, filho Ah, eu dei a graça nesse carro, mané Ah, eu dei a graça nesse carro, mané Olha isso, cara Olha isso, cara Meu Deus do céu, velho Não é normal, galera O outro que não sabe nem andar Shift Olha, olha Ele não abre, cara Meu Deus Ele não abre, cara Ele não abre Ele não abre Ele não abre Ele não abre Ele não abre